... deles, Sra. Ivone? Fica aí, mas só que eu não gastei comigo nem com a senhora. Fala aqui, fala aqui, vem. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. A senhora não gastou com a senhora? Não, nem com a senhora. Cuidado, tem que ter. Eu não tinha que tirar o meu som. Eu vou pegar uma corda, vou amarrar esse pescocinho teu grosso e vou lhe pendurar de aí em cima até aqui embaixo. Se eu voltar do comercial e essa mulher não puder se defender, você vai vir aqui e vai experimentar a fita do leão. Um minuto comercial e eu volto na sequência, por favor.